Eredo, o que vocês dois ainda vão dizer sobre esse jogo? Pois é, Milton, sobre... eu queria só abrir pegando um gancho aqui do que acabou de dizer o Márcio Rezende Freitas e fazer uma colocação aqui principalmente para os grandes do Campeonato Mineiro. São vocês os mais importantes deste campeonato. São vocês que valorizam o campeonato, que trazem o dinheiro. Atlético, Cruzeiro, América. Não estou desmerecendo os outros times, o interior tem sua força, o Vila está fazendo um bom Campeonato Mineiro. Mas o chamariz para direitos, para televisão, para transmissão, Atlético, Cruzeiro e América. Enquanto vocês não baterem o pé, enquanto vocês não exigirem melhorias, como, por exemplo, ter o VAR no campeonato, vocês não têm direito nenhum de reclamar. Porque Atlético, Cruzeiro e América tem estofo e importância suficiente para chegar lá na federação e falar nós não vamos jogar um campeonato se não tiver VAR. Ah, mas não tem dinheiro para isso. Procure. Senta com a televisão. Se vira. A gente não pode ter um jogo importante como foi o de ontem sem o VAR. Se tivéssemos o VAR, não teria essa tretaiada toda que está tendo hoje. O Cruzeiro foi muito prejudicado ontem. Cruzeiro foi prejudicado pelo auxiliar. Cruzeiro foi prejudicado pelo árbitro. Cruzeiro foi prejudicado pelo Vagninho. Tudo isso. Ah, mas o América é o que tem com isso? Nada. O América é um time melhor, tecnicamente superior, com uma base já montada, com jogadores como o Alê, que ontem deitou no time do Cruzeiro. O Alê fez uma partidaça ontem. O Patrick, numa noite de Nelinho, fazendo até gol de falta. Então, uma coisa precisa ser separada da outra. O América não tem nada com isso. Mas o Cruzeiro foi muito prejudicado? Foi. Aí o Cruzeiro reclama. Aí amanhã é o América. Depois é o Atlético. Enquanto vocês, como clubes, não exigirem esse tipo de situação, tem que ter VAR. O VAR é uma realidade hoje. As confusões como ontem acontecem. Alexandre Simões. Pois é, Léo, mas olha só. Se a gente for pegar, o valor de mercado do Campeonato Mineiro caiu mais do que a metade. Ano passado, por exemplo, o Atlético e o Cruzeiro receberam perto de 14 milhões pela competição. O Cruzeiro não assinou com a TV esse ano. Fez um pacote paralelo. O Atlético não vai receber seis. Então, quer dizer, como que vai inserir VAR numa competição que perdeu o seu valor comercial? E perdeu. Porque o Campeonato Estadual, ele... Agora, é o principal produto que a Federação Mineira tem. É o módulo 1 do Campeonato Mineiro. Ela desvaloriza quando pega os jogos do Cruzeiro e coloca cinco horas da tarde de uma quarta-feira. Menos mal que corrigiu esse erro. Ela desvaloriza quando tem uma arbitragem tão desastrosa num jogo que carregava tanta expectativa como o de ontem. Porque o Márcio colocou bem. Existem erros que precisam ser não justificados. Mas precisam ser relevados porque não tem como realmente o olho humano decidir em determinadas questões. Mas ontem, o Cruzeiro conseguiu a façanha, né? E eu acho que isso é raro no futebol, de ser prejudicado até pelo quarto árbitro. Ok? Ele agiu correto em anunciar a agressão do Vagninho, que é injustificável. Ele errou em não dizer que o Patrick merecia o amarelo. Ele errou em não ver o chute do Elton Paulista na cara do volante. Quer dizer, é uma desvalorização. Ao invés de a gente estar falando simplesmente do jogo, da quarta vitória seguida do América sobre o Cruzeiro, isso está pedindo espaço com o assunto arbitragem. Por quê? Porque ela foi desastrosa, acima do aceitável. Existe um limite para o erro. Ontem, o Ricardo Marques Ribeiro, seus assistentes, o quarto árbitro, eles excederam o erro, excederam tanto, que a gente espera um pronunciamento do Juliano Lápis Lobato. O presidente da comissão de arbitragem da Federação Mineira de Futebol, ele tem que explicar o que aconteceu ontem no Mineirão. Porque a arbitragem, ela tem um limite. Ontem, o limite, na minha visão, Milton, foi ultrapassado. Comentaristas do Rádio Esportes também, Alexandre Simões e Léo Figueiredo. Ô, Milton, só uma coisa, me perdoa. É porque o Simões está certo que o VAR custaria mais e o Campeonato Mineiro está desvalorizado. Mas o Campeonato Carioca também ficou muito desvalorizado. Mas os jogos dos quatro grandes têm VAR, porque eles têm transmissão, então fica mais fácil. Eles exigiram, os quatro grandes, no Rio, os jogos têm VAR. Atlético, Cruzeiro e América têm tamanho, estofo e importância para exigir isso aqui também. Eles são os protagonistas do Campeonato Mineiro. Muito bem. Mas aí, ô Milton, só uma coisa. Mas aí, Léo, a gente cria o dois pesos, duas medidas. Aí o campeonato, ele não está sendo justo com a Caldense, com o Vila Nova, com o Democrata de Valadares, entendeu? Eu acho que é ilegal essa situação do Campeonato Carioca. Eu não digo nem imoral, é ilegal. Você não pode ter uma competição em que alguns jogos têm VAR e outros não. Menos mal que aqui em Minas, pelo menos, é só na semifinal e na final. Nós não temos dinheiro para bancar o VAR, não temos condições em alguns estádios. E a gente viu lá em São João del Rey o estádio que o Cruzeiro jogou no último domingo. Não tem a menor condição de ter a tecnologia do VAR, por exemplo. Mas o Atletic tem o direito de jogar na casa dele. Agora, é uma situação que a gente precisa, no mínimo, ter igualdade entre os disputantes. Por mais que ela não seja financeira, e ela não é, e a gente teve a guerra do UOL semana passada mostrando que o Atlético sozinho tem uma folha de pagamento maior que os outros 11 disputantes. Mas, pelo menos, nesse aspecto, a gente precisa ter a igualdade, porque senão fica muito irregular o Cruzeiro, o Atlético e o América terem VAR e o Vila, o Democrata, a Caldense e todos os outros clubes do interior não terem, pelo menos na minha visão, Milton. Eu concordo com você, Simões, sobre a isonomia que não existe no futebol brasileiro. Mas eu continuo com a minha opinião. Eu prefiro que aconteça, pelo menos, um pouco menos de erros e de pataquadas, como ontem, do que aconteça em todos os jogos. Concordo com a sua opinião. O ideal seria termos para todos. E acho que o Atlético e o Cruzeiro e a América tem que fazer isso, tem que puxar essa fila. Mas se tivéssemos VAR ontem, o jogo não teria tanto problema como teve.